Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, Fui! Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é confusão. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, Vem fazer a maçã, hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalenha Rojão, traz a senha pro fogão, é decoração. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalenha Rojão, traz a senha pro fogão, é decoração. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é decoração. Vem Três Verão. Calango, lango no calango da pretinha, tô cantando essa mudinha, Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e outra filha pra criar Calando, lando no calando da pretinha Tô cantando essa budinha da sua vida Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha, na barriga e outra filha pra cria Vem, Magalhães, Rojão Traz a senha do mundão, DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de chodó, meu dever de verão Vem, Magalhães, Rojão Traz a senha do mundão, DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de chodó, meu dever de verão 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 Alegria de chodó, meu dever de verão